Tá gravando? Que nem valeu a pena Pode arrumar um vacilão Pra tu botar no esquema Recupera sua dignidade Eu me erguei, tive capacidade Dei o piloto da minha vida E tu bateu a nave Se agora ama, tá na lama Foi opção sua Se me ver na mesma calçada Atravessa a rua Daqui pra frente Se me ligar não vou mais atender Infelizmente O tio mentiu, nem sei porquê E agora chora Suplica, implora e diz que quer voltar Tô na melhora Tem outra bem melhor no teu lugar Daqui pra frente Se me ligar não vou mais atender Infelizmente O tio mentiu, nem sei porquê E agora chora Suplica, implora e diz que quer voltar Tô na melhora Tem outra bem melhor no teu lugar Tem outra bem melhor no teu lugar Tem outra bem melhor no teu lugar Tamo junto Tá joão no beat, viu filho?